Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Merge Animals 3D Que é o joguinho que você mistura animais e forma um animal super esquisitão Porém muito rápido ou muito forte ou que nada super rápido Velho, porque depois você vai ter que apostar uma corrida e vencer, cara E cada corrida você precisa de uma junção de animais diferentes Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá juntar animais e fazer eles virarem muito fortes, cara Pega a girafa e junta numa aranha Ó, coloquei Que isso? Faz isso Põe no pescoço Ah, eu consigo colocar a girafa no parque Mano, caraca, que jogo baixa Aranha Cara, aranha vai nas pernas Cara, pra baixo, nas pernas Eu não acredito, velho Olha isso, não foi nas pernas, foi nos braços, mas beleza É... Tubarão Não tem como, né? Como assim? Aí mostra a fase Não, eu não sei se eu vou ganhar, cara Girafa com aranha Não sei se é muito bom, não Bate, 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 bate O que é isso? Tem que subir? É só segurar, né? Mano, ah Vai logo, cara Vamos lá, girafa, aranha Acelera, bicho Galera, deixa o like e se inscreva no canal Olha que joguinho Mano, que ideia que esses caras tiveram nesse joguinho aqui, hein? Vou ganhar É o level 1, eu tinha que ganhar, né, cara? Super fácil, se o carinho não me passar Consegui vencer o level 1 Bora pegar o tubarão Peguei o tubarão Caraca, mas eu queria desbloquear mais A águia Não dá pra desbloquear? Ih, rapaz, então Não tem como, né? Então agora só tem o tubarão Coloca o tubarão na bunda ali, ó Olha, ganhei o aladadeiro Mano, nem se eu colocar a aranha na cabeça Será que muda alguma coisa? Ih, errei a minha Calma, vamos pôr uma girafa também Mano, eu quero colocar a girafa nas pernas Nas pernas Ali, ó Dá na perna Será que eu vou ficar com uma super perna? Ah, vai na cabeça Eu achei que se aplicasse nas pernas Ia na perna Vai em qualquer lugar mesmo, então Vamos dar um play Vamos lá Então eu sou uma girafa É... Tubarão E aranha Eu sou um tubarão Eu nado rápido Eu sou um tubarão Eu nado super rápido E eu tenho as mãos As oito mãos de aranha Caraca, eu tô muito forte, velho Ninguém vai ganhar de mim Olha a minha velocidade, cara Tome rápido Vai logo, cara Bateu Bateu Ó, bom que... Mano, eu nado super rápido, cara E eu tenho um tubarão Um tubarão nado muito rápido Vitória Boa demais Com facilidade Cara, o tigre Não dá pra tirar Eu queria tirar, cara Esse ponto de interrogação Ah, só dá pra usar os que eu tenho já, né Mas vamos lá Vamos colocar os mesmos, velho Coloca o tubarão na cabeça ali, ó Aranha Coloca... Dá bunda Vou tentar ganhar, sim Uma aranha-tubarão Nossa, o cara tem um jacaré Lasco Mano, os caras vão ganhar de mim Cara, não tem como ganhar essa, velho Se bem que eu escalo muito rápido Porque eu tenho aranha Só que eu olho os caras, velho O cara tem um jacaré e tubarão Pra nadar eles são muito mais rápidos aqui, ó Ou não, né Porque eu tenho tubarão Vai, vai, vai Nadou, nadou, nadou Bateu, bateu, bateu Bateu, rapidão Foi Vamos por aqui, ó Vou finalizar Consegui, hein Os caras não foram palhos para mim, ó Se lascaram Venci Agora acho que eu vou liberar a águia Boa demais Bora pegar ela Mano, peguei uma águia, cara Olha isso Coloca a águia aqui nos peitos dele, ó Calma, ó Vai ter escalada, água, soco e corrida Cara, vamos pôr água Porque tem que ter um tubarão pra ser rapidão na água, né Põe lá Vamos tentar ganhar só com esses dois, vamos lá Eu não sei se eu vou, se eu posso voar na água, né Vamos ver Aqui eu vou, mano Que massa Que massa Cara, eu Ó, cuidado Que louça, o cara tem um sapo nadador Eu acho que o sapo vai ser rapidão pra escalar, cara Vamos ver, cadê? Ó, aqui eu tô ruim pra escalar Ó, o sapo Só que eu consigo voar ali, ó O sapo é super rápido Só que aqui eu vou Então eu vou ganhar porque eu tenho a super águia, velho Level 4 Completo Graças à águia E no próximo eu consigo um coelho, cara E o coelho vai fazer eu correr muito rápido Ó, vamos colocar a águia novamente Cara, eu acho que o melhor é a águia e o tubarão mesmo, né A girava parece que não serve pra nada Vou ir o tubarão de novo, né Águia e tubarão, cara Porque daí eu nado rapidão Eu não vou ter tanta força pra dar soco Mas não precisa Quebra rapidão, ó Daí aqui eu venho aqui na e voo, ó Vem de boinha lá, ó Vem de boinha, cara Daqui eu dou soco Cuidado, vaza aqui Aqui eu podia voar também, né Daqui eu só saio, acelero E consigo vencer Agora Ah, não liberei o coelho ainda, cara Aranha Põe a águia A águia é a melhor do mundo, cara Não dá pra colocar outro, né Foi lá Agora tem a aranha e a águia Não tem o tubarão Ó, a aranha faz escalar muito mais rápido Acho que eu vou conseguir ganhar mesmo assim Só agora que lascou pra mim, né, cara Agora pra nadar eu tô lerdo É pouco, né Dá pra nadar de boa Escalado eu sou rápido E agora eu finalizo Em primeiro lugar Mano Tinha que liberar o coelho, cara Caraca, eu preciso de tubarão e... E aranha Tubarão e aranha E eu vou liberar o coelho agora, hein Faça eles na natação, cara Eu nado super rápido E vou escalar rápido também Eu tô muito na frente deles Vamos lá Na força Vamos logo Agora eu vou liberar o coelho, cara Pega ele Mano Consegui liberar o coelho, cara Nas pernas, né Põe nas pernas Olha isso, cara Pernas de coelho Vou colocar asas de águia Mano, eu vou colocar tudo Tubarão Mano, será que dá pra pôr tudo? Braços de aranha Eu vou pôr tudo, cara Braços de aranha, mano E cabeça Dá pra pôr, será? Cabeça de girafa Ah E cabeça de girafa, mano Agora Olha Isso daqui, velho Mano, eu virei Olha isso, cara Cabeça de girafa É... Tubarão Asas de águia Braços De aranha E pernas de coelho Foi lá Mano, olha isso Olha essa velocidade, mano Eu peguei o combo perfeito, cara Eu sou o animal híbrido perfeito pra finalizar essa prova Ó, força Eu acho que eu tenho força também, né Eu tenho braços de aranha Eu vou Cara, olha a minha velocidade, cara Olha essa velocidade Olha esse soco, cara Mano, eu virei o híbrido perfeito O animal misturado Perfeito Com super velocidade Voa Nada Faz tudo, cara Faz tudo Mano, o problema é que agora pra eu colocar de novo esses animais, cara Tem que ficar assistindo vídeo, cara Agora tem que assistir vídeo pra colocar eles de novo, né Vamos lá Desse jeito assim Vamos terminar a fase 10 Vamos ver como que é essa fase 10, né A nadar eu sou lento O cara tem tartaruga ali E tartaruga é rápida Não sei se eu escolhi umas habilidades boas não, hein, cara Mas não vou perder, não Vai fora Eu tenho pernas de coelho, cara Eu sou super rápido Eu acho que ainda vou ganhar Galera, deixa o like e se inscreva no canal Foi lá, bateu aqui Ó, se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Super animal Super animal é a nossa palavra secreta Terminei a fase 10 Cara, de próximo eu vou liberar o lagarto Sei lá o que é aquilo lá, velho Vamos jogar mais uma pra liberar o lagarto Vamos colocar tubarão Porque preciso nadar ali no começo Coelho, cara Ih, foi águia Cara, vamos tentar ganhar sim Eu acho que eu vou ganhar Os caras não tem muita habilidade, não Ó, na hora de voar Eu já passo eles, muito eles na frente Na hora de nadar eu já vou ganhar, cara Essa daqui não vai ser difícil não Ó, os caras se lascaram Eu vou voando Agora eu venho nadando aqui Ali eu escalo E eu acho que já acabou E vou conseguir o lagarto Vocês vão ver o que faz esse lagarto Vamos ver se eu vou liberar o lagarto Liberou o lagarto Mano, é um jacaré eu acho, né Eu acho que é um jacaré, né Eu já vi ele Vamos pôr Ele vai fazer a cauda, né É uma cauda, é uma cauda É, vamos pôr aqui o coelho Cara, vamos assim mesmo Última fase Foi lá Por que eu tenho pernas de coelho aqui Eu sou super rápido, ó Pum, 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 pum Finalizou Soco, 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 soco Cara, o jacaré faz eu nadar mais rápido? Será? Eu acho que sim, né E eu acho que não, hein, cara O jacaré não serve pra nada Será que o jacaré não serve pra nada? Vai, 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 acelera Alô, cara Cara, se tivesse uma águia aqui Talvez eu perdia Finalizando a fase 12 Olha, depois teria um sapo, cara Deixa eu ver uma coisa, cara O jacaré serve pra quê? É pra nadar Faz nadar rápido É o seguinte Se você gostou deste vídeo, valeirão Eu consigo transformar um humano Num cabeça de girafa Com nadadeiras de tubarão Com braços de aranha, cara Pernas de coelho Rabo de jacaré Asas de águia E depois, cara Dá pra transformar num tigre Ou num sapo, cara Então se você gostou deste vídeo Deixe muito like Porque daí eu continuo essa série E trago todos os animais Juntos Tudo no humano Cara, vou aplicar todos os animais no humano Até o tigre E também esse ponto de interrogação Deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo embaixo Valeu e tchau 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 Tchau